Estamos de volta com mais um sensacional episódio, o penúltimo episódio do Shining Soul 2 do canal inteiro. E agora eu vou te falar, eu vou falar uma coisa que eu vou até fazer antes, que o bagulho está muito perto de ficar doido, porque olha só, eu vou botar, não, não, o que é isso aqui? Level 6 em Blacks, subi minha força, e eu já estou com o livro Level 6, então, mano, agora, tipo, tá aqui, minha arma tá, nossa, só no taco eu já estou batendo bem pra caramba, o único, a terra mesmo é o lance, pô, esses bichinhos daqui, eles são pica, né, cara, na distância, agora, ah não, é mais pra frente, eu não vejo, tipo, a verdadeira extensão dos meus poderes, nossa, já estou cagado, já, eu aqui, achando que, que eu queria ficar doido de verdade, pô, caramba, entra doido, agarrado na porta, vou até me dar um, um riozinho, com a minha magia, agora, eu vou ver como sair com esses carinha aqui, porque esses caras aqui, é mais tranquilo, né, que, pô, é corpo a corpo, corpo a corpo, aí é comigo mesmo, eu acho que dentro dos personagens que eu zerei recentemente, nessa leva aí, né, cara, eu acho que esse é o que eu estou tendo mais tranquilidade, surpreendente, surpreendentemente, caramba, né, porque eu achei que eu ia, vamos ver, ainda tem muita fase pela frente, a magra também foi muito, muito bem, né, na consideração, mas, pô, uma coisa que é muito bom, ah, meu deus, ah, eu estou sem mana, uma coisa que é muito boa, é, tipo, vamos supor, quando eu estou gravando, que eu, assim, ah, eu paro, eu acelero, as coisas, que aí, como eu vou repetir fase, né, aí já meio que, fica mais tranquilo, não fico gastando tanta grana com item, etc, então, tipo, só de eu apertar espaço, minha, minha, meu SP recarrega muito rápido, e eu posso usar a habilidade de rio pra recarregar meu HP, então, isso facilita muito pra upar, caraca, eu não sabia que desligando o instalador, cara, é tão tarde, pelo amor, cara, é tão calor, porque, pô, pelo amor de Deus, são 8 horas da noite, como é que tá quente assim? verão no Brasil, é uma pura, ah, é, também lembra que esse vídeo não vai ser lançado no verão, já vai estar bem longe do verão, vou ser verão, agora que eu reparei, que, tipo, eu, às vezes, o encantamento de, é, sagrado na minha arma, ele faz com que, às vezes, logo depois, apareça um dano meio doido, ai, sai, quem deu a permissão a vocês de vir pra cima de mim? oh, caramba, aqui, olha só onde que o arqueiro tava, cara, tava me acertando ainda, quase acertando, não chegou a me acertar, pô, essa, essa arma pro encantamento sagrado, ah, acaba muito com essa galera, olha só, cara, olha o dano que isso aqui tá dando, opa, mais um level, ah, vou botar logo o ponto, hum, voltou ao normal, é, agora não tem mais porque eu ficar colocando o ponto em, em blast, não, tem até o level 7, né, mas, pô, acho que não vai, não vai ter como chegar, não vai ter como chegar, antes de zerar, mas, eu não quero ficar repetindo, faz assim não, somente nessa altura do campeonato, sim, cara, mano, que isso, que, que que é, qual é esse bicho, caraca, este deve ter muita resistência, a, 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 a roly, que isso, cara, me avacalharam, mano, eu vou até em outra direção, tá, vamos seguindo, aqui, 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 eu já tô mais tranquilo, mas, caraca, moleque, que que é isso, qual é daqueles bicho, mano, tava me ferrando muito, é possível, realmente, acho que eu, não tenho nada de defesa, eu sou, eu tô lá até no momento, mas, minha defesa tá, uma citica, hum, acho que eu escolhi o lado certo pra, 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 pra essa personagem, talvez, do outro lado eu fosse sofrer mais, também esse é o problema de ter o negócio de, tipo, eu uso o blast, eu uso o heal, e eu tenho o meu, o meu, o meu cajado, isso já ocupa meus três slots de equipamento, então, eu meio que não tenho uma segunda opção de arma, eu só tenho, usar o que eu tenho aqui, pronto, acabou, hum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos que vamos, nos outros personagens, eu podia ter, tipo, um arco de fogo, e um arco de não sei o que nada, ai, precisa de ouro, para vencer, essas coisinhas, nossa senhora, outro, outro, esses garros, é tranquilaço, um negócio, ai, eu vou com darkness, e com um golpe no nível 1, já, não, nem sei, ah tá, 1, 2, 3, 5, 6, aquilo era o blaze level 7, o livro que eu peguei, pelo visto era, depois eu confio, ai, mais um livro de blaze level 7, caraca, se aquele não era, esse eu tenho certeza que foi, mas é aquilo, não vou, não vou, não vou, bater lá não, muito trabalho, vou ter que repetir essa fase aqui, mais umas, sei lá, 1 ou 2 vezes, mas, pô, podia, ter começado a botar ponto em, na minha, no meu gravetinho, né cara, meu, staff, habilidade de staff, que ela tá, se chegasse level 4 ia ser melhor, pra poder, bater nessa galera, em várias galeras, eu ia gastar mais desse aqui, mas, é um risco, opa, ai, ok, consegui, o tamanho do bicho, como é que eu era ruim, tipo, ele é meio fantasma, mas, pelo amor de deus, é, eu já vou ficar sem item, eu não to muito humano da fase não, mas, é isso ai, eu sei que quando eu chegar no boss, eu vou ficar tranquilo, hummm, essa galera vai ser pinta, tem hora de trazer pro corredor, lá, 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 eu ficar mais tranquilo, opa, ficou travando o meu caminho, um, dois, três, é, esse cara ai, parece que ele era meio, sagradão também, pô, o super tava precisando de uma, de uma uva nova pra mim, ou tem algum uva, não tem, seria bom se eu tivesse, confuse. Caceta de esquila, ok, me atendi, o É, talvez, eu devesse ter colocado mais alguns pontinhos de inteligência, né, cara. Opa, isso é bom, hein. Ah, não. Eu vou botar, vou botar inteligência. Ai. Hum, esse bicho, ele parece, hum, ai, tá bom. Eu acho que ele, ele tem bastante resistência à coisa sagrada. O cara é muito ateu. Ou mais sagrado que eu. Ai. Quando eu fui na direção dele, não virou tapão. Eu acho que tem alguma coisa aqui, né, cara, hein. Coral Staff. Eu vou, eu vou fazer um teste aqui. Um teste muito interessante. Aí, até mesmo sem o, ah, desgraça. Mas, mesmo sem o, qual o nome da baralha, o Blast, eu consigo dar mais dama do que com aquele meu cajado antigo naqueles carinhas. Tá, vamos que vamos. Ah lá. Com esse aqui eu mato num, num, num tapa. Que isso. Tipo, claro que, muito possivelmente, vai ter agora alguns adversários que eu não vou conseguir mais matar num tapa. Porém, eu acho que vão ser adversários que eu vou ter mais tranquilidade e eu não vou me ferrar tanto. Esse, 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 esse que é o problema das paradas com encantamento, cara. Tipo, tipo, mano, é, é, se você ferra tanto quanto o pessoal, quando o pessoal tá com resistência, o negócio que você faz. Que, nossa senhora do céu. Que, nossa senhora do céu. Que que tem aqui? Que é isso? ai meu querido, viriquilo o som de beijinho depois, que isso? vaca-panda eu vou recuperar um pouco, essa é a principal vantagem de ser um river tá, é aqui uma situação que eu acho que o outro lhe daria melhor, nossa, acabou o meu negócio da hora ah, mas mesmo assim no 3 eu consigo lidar bem com esses caras, o que ferra é que o golpe deles é muito intenso como eu falo, consegui o mapa do labirinto, é uma fase que tipo, é bem difícil conseguir o mapa dela acho que você só consegue nessa fase e eu acho que é a fase mais difícil do jogo e o único requisito para entrar nela é você, no caso, ter ela liberada nossa senhora do céu, andei erradaço ali ah, é que ele não consegue me atingir no modo, pera tá, equipar aqui meu capacetinho ah, ele é uma grande fonte de vida do meu personagem por isso que eu estava com o 84, de verdade vou até recuperar um pouco e usar de novo o equipamento e recuperar de novo um, dois, três nossa o quanto de destino eu tenho que estar para poder nunca mais errar igual com ninguém muito horroroso eu chego tipo, estou crente que eu vou macetar o cara o cara vai me bater logo em seguida pô, aí quebra né item no meio do negócio de fogo pelo amor de deus agora tem o dragão ai meu deus ó, ziz, 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 confundo aí ele ah merda, não confundi ele nossa mano, eu acelerei e saí correndo não sei direito o que aconteceu só sei que esse cara apareceu aqui e eu estou meio morto agora eu estou cheio da vida agora eu estou cheio da vida vindo aí ai caramba merda olha até onde o cara veio ah, pelo menos eu consegui recuperar minha vida de volta ah, só faltava um soco nele uff, foi intenso uff, foi intenso e aí a kill também no episódio passado eu estava mais resistente a fogo eu estava com equipamento próprio para isso hum, já estou sem SP boa né merda vai, corre ok, tem que tem que ser com tudo eu estou com tudo equipado? ah, eu não estou com a minha roupa cadê minha roupa? ah, o bicho dali não estou com tudo hum putz, quanto de SP que eu preciso para deixar o negócio level 6 ah, eu penso da volta de qualquer jeito então não importa acho que vai dar tempo sim meu Deus merda merda hum 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 ai ai foi nossa senhora que perrengue foi essa nossa acertada cadê os cara? quando chega até aqui aparece ele por trás é muita sacanagem isso achando que eu tinha que dar só esse Megazord do inferno ai como eu vejo tem uma trupe me cercando ó pronto batei todo mundo se eu tivesse com a outra arma eu ia penar muito nessa parte ok oi opa já consegui mais uma carta eu estou bem de carta nessa com esse personagem aqui é o chefe é o chefe hum eu tinha que ter trocado de arma com ele a arma funcionaria bem só que é aquilo se eu vencer eu venci se eu morrer eu troco a arma e venço ele logo em seguida porque é isso que eu tenho que fazer esse é meu jeito de viver pô o cara fala pra caramba eu avanço e a puta é minha ah maluco o que é isso o cara mete um podcast no meio da batalha podcast no juts ai caceta ah lá quando eu tenho que bater o cara fica aí horrível tem que respeitar a hora que ele quiser bater ele bate mas eu não tem hora que eu não posso bater nele enquanto isso enquanto isso eu não tenho um um dragão nos homens de mantexto ih mantexto vai pra onde volta merda ruim de mira ai de graça derrotado otário otário tira na cabeça dele pronto agora sim tô pronto pra não ferrar pra esses arquivos e aí ai que reflete foi isso nossa senhora aqui aqui zon observação negacei porra ai que isso caraca moleque eu sou o ronaldinho do shinny sou haha olha olha agora tô fazendo filo de mata olha olha passa perda uff ah é tem essa sempre esqueço desse ovo esse ovo é incrível tá aqui galera vindo na direção e eu vou negaçando eles toma ali brincadeira toma ali distraído toma ali deitado toma ali de lado toma ali de lado toma ali de lado toma ali de lado ai nossa nem sei nem sei como assim tem tá como já tô na cara do último boss vou botar ponto aqui só de onda né não vai servir pra nada eu vou botar ponto inteligência né tá falando que eu queria mais inteligência vou colocar ali é quem mais quer fazer eu ia equipar né pô botar botar essa arma aqui porque nesse bonde vai valer a pena pra caramba e é isso vamos lá enfrentar o penúltimo boss o último boss não o boss da última fase mas não o último boss porque tem mais outro depois isso todo mundo sabe vai vai é isso e aí finalmente parou de falar Agora eu consigo começar a bater ele, bater nas costas dele, venho pro outro lado Esse champ ele é até meio decepcionante, sinceramente, o tamanho dele, ele super precisava de mais funções, ele fazer só isso é muito sem graça Tipo, tá aqui esse Tufon aí, dá dano com a paranda, a pancada dele dá, tipo, dano também Consideravelmente né, porque tipo, pô, aí, derrotado, eu sou uma healer, que eu tô com equipamento mal cagado, é... Pô, eu levei um dano nele, eu morri, era pra ter, sei lá, pelo menos, ter força vai matar com dano só, se eu não tiver com nenhuma das minhas paradas Era, isso aí é princípio básico de boyzão pica Sei lá, ele não apresenta muito, assim, depois que você pega o timing dele, ele apresenta zero, zero, zero dificuldade na parada E é isso, depois de um atempão, aparece a carinha dele, aí vamos lá falar com o rei Ah, pô, essa fase é... é muito decepcionante, a fase é muito intensa, mas o boyz, pô, não Ah, então o rei vai falar com a gente, vai mandar a gente ir lá pro negócio do bar, né, aí o cara do bar vai mandar a gente vir no rei Vamos lá falar aqui com ele E depois que eu falar com ele, eu já fico meio que mais liberado pra fazer o que eu quiser Inclusive voltar nessa partezinha aqui, pra poder avaliar meus itens Ah, acho que é só isso mesmo Bom, essa luva aqui, ela aumenta... não é muito boa não Isso aqui... aumenta 30... não, eu vou perder muita vida Isso aqui também perfeita demais Aí, Blast level 7... Blast level 7 do talento... eu vou guardar isso aqui só pra... só pra guardar no coração e se algum dia eu quiser a minha vida ver o que acontece... aí eu vejo isso com ele... pô, isso aqui aumenta bastante da minha... da minha defesa... hum... vou usar... Então é isso aí, eu vou guardar as coisas no vão... só o dinheiro mesmo... e no próximo episódio vou estar enfrentando o último boss... então até o próximo episódio... é nóis!